Vamos falar sobre a projeção astral aqui no universo de Diários Vampiro Pois eu vejo que muita gente confunde projeção astral com teletransporte Ou até mesmo acaba confundindo também com o feitiço de invisibilidade Utilizado bastante pelos membros do Gemini Coven, né? Mas afinal, Felipe, uma bruxa pode ou não pode se teletransportar aqui em TVD? Sim e não, pois existem certos limites aqui para as bruxas, tá? Então vem comigo que eu irei te explicar direitinho, vamos lá E se você é novo por aqui, se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries Vamos nessa Mas então, a forma mais comum de uma bruxa se teletransportar aqui na série É através de projeção astral, onde ela projeta seu corpo para qualquer lugar Onde bruxas mais experientes conseguem realizar um estilo de projeção mais avançada Permitindo a bruxa interagir com o ambiente externo, gente Vimos muito isso na série The Originals Onde a bruxa Freya utilizou bastante esse tipo de projeção Mas calma aí, calma aí que eu já irei voltar a esse ponto Fora a projeção, somente as bruxas Bennet conseguiam utilizar o teletransporte Mas perceba que elas só conseguiam fazer isso para sair ou enviar alguém para o mundo prisão E não era assim tão fácil, não era Elas precisavam do quê? Do ascendente e o sangue de uma bruxa Bennet Bem como um evento celestial Onde só assim uma bruxa pode teletransportar alguém do plano mortal para o mundo prisão Ou vice-versa, né? Vimos que foi preciso todo o clã lá do Gemini Coven para levar Kai Park para o mundo prisão Onde esse feito já foi realizado pela maravilhosa bruxa Bonnie Bennet Pelo Kai Park e por Liv Para enviar Damon e Helena para o mundo prisão para tentar resgatar Bonnie Fora isso, gente, nenhuma outra bruxa utilizou o teletransporte por si só Nem mesmo Dahlia, tá? Somente através de projeção astral ou bilocação Que foi o caso de Dahlia e Sté Onde as duas utilizaram aí na série Mas vamos com calma que eu irei explicar direitinho Calma aí Tem pessoas dizendo que as bruxas da série Legacy conseguiram realizar teletransporte Mas até onde eu lembro, não fizeram não, tá? Não fizeram Eu assisti a temporada toda Eu lembro de ter visto as irmãs Saltzman Utilizarem muito projeção astral para ir para o mundo prisão E até o feitiço de invisibilidade Fora isso, gente, nenhuma bruxa da série Legacy se teletransportou Não, não foi Nem mesmo os deuses conseguiam fazer isso Pelo contrário, eles voavam I can fly Mas a projeção nada mais é que a habilidade da bruxa de manifestar sua consciência para fora de seu corpo Onde elas costumam usar esse feitiço para espionar ou conversar com alguém remotamente Freya fez isso com sua irmã Rebecca Onde a projeção é muito comum em séries de bruxas Onde cada série estabelece seus próprios limites Como a série O Mundo Sombrio de Sabrina Onde a projeção é algo mais perigoso Se a bruxa ficar por muito tempo em projeção Coisas estranhas começam a acontecer Eu preciso rever Sabrina Eu preciso para ter mais detalhes E aqui no universo de Diário de Vampiro A projeção mais simples é de quando a bruxa fica como um fantasma Ela fica invisível para outras pessoas do local a qual ela se projetou Como vimos a bruxa da Vina usar esse encanto quando ela estava com as irmãs Lá das Trix Onde ela espionou os Maikos Onde chamamos essa técnica de projeção espiritual E os bruxos mais experientes acabam usando a projeção astral avançada Podendo interagir com o ambiente externo Onde ele pode mover objetos E até mesmo atacar outras pessoas O primeiro a realizar esse tipo de magia na série Diário de Vampiro Foi Luca e seu pai Jonas Onde ele projetou seu filho Luca para a mansão Salvatore Para que ele pudesse resgatar a elagem Onde ele usou tanto projeção de espírito Unindo ali com projeção astral Para que Luca pudesse remover a estaca de elagem Porém ele acabou sendo morto ali por Catherine Que atiou fogo em sua forma astral Onde seu corpo físico acabou sendo afetado E já é Já Freya Que já era uma bruxa mais experiente Que quando realizou projeção astral para salvar sua irmã Rebecca A vampira Aya não conseguiu tocá-la E Freya ainda conseguia utilizar sua magia É muito legal isso Isso é muito legal Porém ela acabou sendo barrada por outra bruxa né Pois a projeção tem certos limites A menos que a bruxa seja Dahlia né Quero ver ela barrando Dahlia Mas vamos falar do teletransporte Onde temos um que é feito através de projeção astral E outro para teletransportar objetos Em diário de vampiro a bruxa Bonnie foi a primeira bruxa a utilizar esse feitiço Onde ela fez isso nas primeiras temporadas para enviar uma carta para Helena Porém como ela já havia realizado uns dois feitiços naquela mesma época E ela era uma bruxa iniciante Ela acabou ficando sobrecarregada Ficou infelizmente Na série dos originais tivemos a bruxa Genevieve Usando esse mesmo feitiço Através de um recorte de jornal com informações de Klaus Mikeson Para ser enviado para Michael a pedido de Rebecca Mas perceba gente que esse feitiço pode parecer simples Mas não é tá Se é um pouco difícil teletransportar um objeto Imagina uma pessoa Elas são bruxas não mutantes dos X-Men Mas agora vamos falar do teletransporte da bruxa Dahlia Saiba que Dahlia tinha demonstrado um domínio sobre o teletransporte Tendo usado repetidamente no episódio 18 da segunda temporada Vimos ela desaparecendo quando Klaus vem para cima dela Lá em questão de segundos Sem a necessidade de lançar um feitiço ou algo do tipo Mas perceba que isso continua sendo projeção astral Ela não simplesmente desapareceu Pois aqui em The Originals Tínhamos certos limites Nem tudo era tão fácil assim E da mesma forma que Dahlia consegue controlar várias pessoas ao mesmo tempo Ela também consegue realizar a bilocação Que nada mais é que a habilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo Onde tanto Dahlia e Sté utilizaram isso aqui na série Através disso podemos perceber que numa luta O conhecimento é mais válido do que o poder bruto Porque através de seus conhecimentos A bruxa consegue utilizar certas técnicas que uma bruxa novata desconhece Perceba isso Se liga nisso, tá? Sobre Sté, a poderosa bruxa original já utilizou a bilocação Para estar em dois lugares ao mesmo tempo Onde Maicon até tentou atacar sua forma astral Ele tentou, mas não conseguiu Sté é maravilhosa, né? E outra coisa Quem já assistiu a série Salem Viu a poderosa bruxa Condessa utilizar essa técnica A bilocação Onde depois Mary copiou, né? É aquilo Quem sabe cria Quem não sabe aprende Aprende Sobre Freya Quando ela aparece pra Elagia no bio Tudo indicava que ela havia se teletransportado Porém, tem uma cena deletada desse mesmo episódio Onde vimos Freya saindo do bar Falando ali pro seu boy Entra, senão eu vou te transformar em um porco Perceba que naquela época Freya já estava dando um spoiler da série Legacy E não percebemos, tá? Quem já assistiu a série Legacy Entenderá a referência E nessa mesma sequência Ela senta ali na cadeira E se projeta para Elagia E tem outra cena deletada com Freya Onde ela realiza a projeção astral avançada Podendo tocar em sua namorada A Kirin E seu corpo estava lá Inconsciente Perceba aí É bem provável que você não tenha assistido essa cena É bem provável Tá aí no YouTube Disponível pra você assistir Coloca ali The Originals Cenas deletadas que vai aparecer Então é isso, gente Caso queira acrescentar algo Fique à vontade E coloque aí nos comentários Até o próximo vídeo